Bom dia, com muita alegria e amor no coração! Eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe mais um mimo que eu ganhei em sala de aula lá na direção da escola, gente. Então eu não tive o tempo, né, nem a oportunidade de postar, mas tô compartilhando com vocês aqui tudo isso que eu ganhei. Então esse copo tá aqui escrito, parabéns professor, pelo seu dia, né? Foi aí um lugar que eles fizeram, mandaram fazer e eles patrocinaram pra gente, né? E aí trouxeram pra gente aí com essas balas, olha só, tem umas balinhas aqui também, tem um marcador de texto também, olha que bacana, achei muito legal. E também veio nessa sacolinha, então eles passaram na sala de aula na direção da escola e entregou pra mim, né? E aí as crianças ficaram, pro, o que você ganhou, o que você ganhou? E eu falei pra eles, para que eu ia fazer um vídeo, para tá postando, para eles verem, né? E aí também, gente, eu ganhei um álcool gel, olha só que gracinho um álcool gel, pra deixar na bolsa, né, pra gente tá aí passando toda hora na mão, pra ter que tomar todos os cuidados aí com o Covid, né? Então é isso, olha só que mimo que a professora Edileuza ganhou. Eu fiquei muito feliz, gostei muito do marca texto também, do álcool gel, olha que gracinha. E do meu copo personalizado, então olha que lindeza, né? Eu achei maravilhoso, gostei muito e vim compartilhar com pra vocês. Então olha aí, crianças, esses foram os mimos que eu ganhei na sacolinha, que vocês ficaram todos curiosos. Tchau! Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Logo mais eu voltarei com outros mimos. Beijos da Pro Edileuza, até uma próxima, tchau! Tchau!